É claro que não podia faltar bojas multimarcas no Shopping Motors com 4 super ofertas pra você. Preste atenção porque você vai começar o ano de carro novo, não é mesmo, Fih? É isso aí, Gra. Estamos aí com muitas ofertas e uma delas é esse Ford Ka maravilhoso 2013, motorzinho 1.0. Ele financia a dia inteiro. Ele fica em 48 parcelas de 599. Uma parcela que com certeza cabe no bolo. Isso aí, pra quem tá procurando o primeiro carrinho ou quer trocar pra pegar um carrinho mais econômico, esse vai te atender. Tá vendo só? Qual é o próximo? O próximo é um Honda Fit 2007. Ele é mais completo, né? É um carrinho com ar, direção, vidro, trava. Vai te atender também, estamos falando de Honda, né? Por 23,990. Olha que bacana. Eu falo que quem tem um Fit dificilmente troca por outra marca ou outro modelo. Sempre continua na categoria, né? Porque a marca é muito boa, né? Aí, agora vamos falar de um popularzinho, né? Um Fit Palio 2016. Ele é de único dono e tá com 18 mil km. Ele tá muito pouco rodado. Por 27 mil. Esse carro tá anunciado no site da loja por 28,990. Então tá aí um desconto. Tem que aproveitar, né? Tem que vir e conferir. Vamos finalizar? Então, com Cobot LTZ 1.8, completaço. Carrão aí, ó, branco, pra você chegar chegando. 2014. É de único dono também, por 35 mil. Olha que bacana. Tá vendo só? Tem várias marcas, modelos. A parcela que você procura, pega seu carro como forma de pagamento, eles não perdem negócio, tá? Pode vir, chora com a Fernanda aqui, que você vai entrar o ano de carro novo, tá? Com certeza. Nós não perdemos negócio, pode ter certeza disso. Tá vendo? Venha conferir, gente. Vamos deixar o endereço de telefone. Nós ficamos aqui na Avenida Pompeia, número 10 e 25, telefone é 2537-2474. Quer trocar de carro? Boja e Multimacas tem uma variedade. Venha, venha.